A emissora pública britânica BBC anunciou nesta sexta-feira que está suspendendo o trabalho de seus jornalistas na Rússia depois que o Parlamento de Moscou apresentou uma legislação que prevê penas severas para a publicação de informações falsas sobre a invasão da Ucrânia. Abrindo caminho para a aprovação de um texto que pune severamente quem publica informações falsas sobre o Exército, os deputados aprovaram, por unanimidade, uma emenda que prevê penas de até 15 anos de prisão para notícias que busquem desacreditar as Forças Armadas. O diretor-geral da emissora, Tim Dave, disse que a legislação parece criminalizar o processo de jornalismo independente. Também nesta sexta-feira, o órgão regulador das comunicações na Rússia, o Roskomnadzor, ordenou o bloqueio de acesso ao Facebook no país, alegando que a rede social discrimina os meios de comunicação russos. O governo russo já havia atuado há uma semana para limitar e reduzir a velocidade de acesso à rede social. O regulador russo acusou o Facebook de discriminar meios de comunicação, como a televisão Esvezda, do Ministério da Defesa, a agência de imprensa Rianovotse, a rede internacional RT e os portais Lenta.ru e Gazeta.ru. O Facebook lamentou o bloqueio, dizendo que a medida privaria milhões de pessoas de informações confiáveis e de um fórum para trocar opiniões. O Brasil é um fórum para trocar opiniões.